Música 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 Scarlett, a roupa do Homem Aranha Entendeu? Eita, a roupa da Estrupadora Ah, o Joey iniciou pra honrar É, isso que eu ia falar agora Aê, tomara que caia essa Ganhei Nossa Cargada Música 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 Ah, essa caveira é o P desgraçado. Ah, Deus do céu, eu falei que eu sou o P. Como assim, eu não entendi. Como assim, eu não entendi. Como assim, eu não entendi. Ah, vem aqui, vem aqui, Samuel. Tem, não? Ai, não, não, sai, sai. Quase, cara. Vem aqui, moooosa. Como assim, você ganha lançar? Sai, mano, eu ia fazer um amaterazo, mano. É, um amaterazo. Ah, moooosa. Caralho, deixa eu quieto, porra. Eu mal acalo no chão, já vai e me manda pro Ops de novo. É, aqui, o bagulho é tenso, cara. Nossa. Sai, Sasuke, mano. Tá parecendo o brohado aqui, mano. Esses porcadinhos do caramba. Também que eu ganho que vai ver, Samuel. Oxe, alguém veio das... No limbo aqui. Ui. No limbo. Toma. Nossa. Calma, essa caveira é chata, velho. Ah. O poder dela, ela vai pra trás, solta o poder no chão. Como assim? Sai, sai. Nossa, ia tomar um combo agora. Toma. Noooosa. Irooo. Nossa, 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 nossa. Sai. Ai, tá morrendo. Passa. Ai, cara. Nossa, meu poder ainda pegou no cara, mano. Sai daí. Sai daí, Jessica. Tá tudo no ar agora. É, bora brincar no ar, vem. Vai porque eu tenho mais vantagem no ar. Tem? Tem mais vantagem? Eu tenho mais vantagem. Nossa. Sai. Ah, caô. Eu tenho mais vantagem. Eu tenho mais vantagem. Ai. Tentei correr. Mói. Valeu, deu a culpa pra mim ainda. Toma. Vai tomar outro. Noooosa. Toma. Ai. 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 Aprender. Aprender. Ai. Caralho. É meu. A barreta biônica. Nossa, sai, mano. Nossa, mano. Pra que eu acredito? Ui. Ai. Cacete. Merda. Acaba de pousar. Nossa. Ah, que mentira. Eu que matei, deu o que pro Sasha tem. Ai. Ai. Aquele lá, ó. Toma. Uh. Sai, mano. Nossa. 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 Mas ia combar o cara. Pô, sabe isso? Mas ia te combar, mano. É. Ai, tá foda. Tá sobrou só eu e o cara aqui, mano. Esse cara sou eu. Oh. Que isso ai, Samuel. É, não é. Agressão ai, mano. E essa agressão ai, vou ter que te matar mesmo. Não queria te matar. Matei. Não queria te matar. Nossa, deixando com a maritona já. Nossa, primeiro. Deixa eu ver o que o Joe quer aqui, velho. Animação. Nossa. 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 Tchau. Tchau. Tchau.